Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu, Joselino, novamente. Este vídeo começando diretamente do Mercado 38, o maior mercado a céu aberto da nossa cidade. Eu acho que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar sempre do Mercado 38. Espero que tenham um pouco de paciência. O Mercado 38 é o celeiro do povo da cidade de Chimoio. A maioria das pessoas, quando acordam, é aqui onde elas vêm para comprar o seu alimento, vender os seus produtos, tanto em pequenas e grandes quantidades. Eu acho que vocês já notaram atrás de mim. Estão aqui os nossos amigos, o Sr. Clemente, o Gabriel, o Simi e a Elisa. Estamos aqui justamente para fazer algumas compras. Tem uma amiga nossa que nos acompanha aqui no canal, enviou um valor de R$ 400,00, que equivale a R$ 4.000 e poucos meticais na nossa moeda. Ela mandou para nós comprarmos chenelos, roupas e comidas. Então, desejamos muito obrigado, apesar de ela não ter falado para mencionar. De qualquer jeito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio. E nós estamos aqui. Não vamos gastar somente R$ 400,00. Hoje eu vou acrescentar mais o valor. O Sr. Clemente, o que a gente vai fazer hoje? Comprar roupas. Comidas, comida e bastante coisas. Isso é comum, estão meio tímidos, mas é isso. Já vamos começar aqui apreciando as coisas, ver o que a gente vai levar. Ainda é meio estranho as pessoas quando vê alguém filmando, mas eu já estou acostumado. É isso pessoal, vamos, é isso. Eu já sou felicidade, eu sou meio tímido. Vamos começar pegando os chenelos para o Sr. Clemente, porque o Sr. Clemente saiu de casa até aqui descalço, sem chenelos, porque ele nem chenelo nem sapato tem. Então, primeiramente, vamos comprar somente um par de chenelos para ele, para ele caminhar confortável aí com os chenelos. Depois, é onde nós vamos comprar chenelos para todos eles. É que aqui não tem tamanhos para os outros meninos lá, para os meninos, não tem. Estamos aqui nas calças jeans, e o Sr. Clemente já gostou de uma dessa aqui. Aqui nós só vamos pegar uma calça e depois... É, vamos escolhendo, né? Não estamos com pressa, tudo com calma. A gente vai pegar exatamente o que eles precisam. Vamos comprar nossa sacola, já vamos colocar. Esta calça saiu por R$ 250,00. Eu vou deixar passando aí na tela os valores em Euro e em Real. Pode abrir plástico, amigo. Ah, eu e é big, né? Não, eu e é big, mas eu ainda tenho. Eu não estou a big? Sim. Vamos levar estes grandes, estes plástico grandes. Lembrando, pessoal, que todas estas roupas em volta, aqui no Mercado 38, são roupas usadas. A gente chama de calamidade. Brechô, no Brasil, que chamam. Todas elas são roupas usadas. Pegamos duas camisolas, duas blusas de frio, uma para o Gabriel e a outra para a Elisa. Aqui tem diferentes tipos de camisetas. Mas o Simi já escolheu uma. Gostou desta, né? Esta está boa, né? Está ok. Gostaste desta? Experimentaste? Tens que experimentar para ver se vai chegar ou não. Aqui tem diferentes tipos. E a maioria coloridos. Bem interessante. O Sr. Clemente está experimentando. Ele quer uma mangas curtas. Eu não vou escolher nada para eles. Eu falei para eles. Escolhem aqueles que vocês querem. Eu não vou escolher nada para vocês. Apenas vamos entrar nas bancas e vocês escolhem a cor. Aquilo que vocês gostarem. A gente vai levar. Eles gostam de roupas coloridas. É. A maioria das pessoas aqui, eu sei que gostam de coisas coloridas. Nos representam, não é? Aqui há uma pequena discordância. O Sr. Clemente está dizendo que a camiseta que ele experimentou está boa. Enquanto que os meninos e seus filhos estão dizendo que não. O papel é muito grande. O Sr. Clemente quer coisas grandes. Não gostar nem, não é? Sim, sim. Agora eu gostaria. Agora eu mesmo vamos gostar de alguém. Ele vai gostar. Vai gostar? Ok. Tem aí a camiseta. A do Sr. Clemente. Está saindo por R$200,00. E essas aqui. Duas. R$150,00. Cada. Cada por R$150,00. Chama-se blusa benzi. Essas aqui que o Gabriel está experimentando agora não são calamidades. São originais. Aqui também André. Aqui são originais. E o Sr. Clemente está ali com o Sim, estão escolhendo blusa de frio. Porque agora estamos na época de frio, né? Então tem que ter blusa de frio. E aqui essas são originais. Essas lojas todas para cá, todas essas aí, são roupas originais. Chamamos de originais, não são roupas usadas, não. A maioria delas são provenientes de Zimbábue, Tanzânia, Malaui, não é? É isso, né? Exato. Ainda não terminamos as nossas compras, mas já passou um bom tempão. Mas já estamos prestes. Eu acho que mais de uns 40 minutos, uma hora a gente termina. Pelo menos esta parte de vestimentas, de roupas. O Sim está experimentando uma calça agora. Eu coloquei a minha pasta, a minha mochila à frente para evitar os engraçadinhos. Porque tem algumas pessoas que abrem os zips das pessoas. E como hoje o mercado está muito movimentado, então melhor evitar, né? Sempre que eu venho aqui, eu falo para vocês que essas roupas, por mais que sejam brechô, calamidades, elas são muito resistentes. Eu particularmente, todas as minhas roupas são calamidades, a maioria delas. E o nosso amigo aqui nos acompanha no canal já há um tempão e ele disse que quer aparecer no canal. E aí, diga o seu nome. Eu chamo-me Julián. Vende as calças aqui há quanto tempo já? Estou há 5 anos já. 5 anos? Sim. Ok, mas como é que está o movimento hoje? Está bom, né? Está lindo. Mais ou menos? Mais ou menos. Ok, pessoal. Já terminamos de fazer as nossas compras. Foram um pouco mais de 3 horas. Começamos as nossas compras quando eram 9 horas e 30 minutos. É, não terminamos de fazer todas as compras. Apenas as roupas já terminamos. Os meninos escolheram exatamente o que queriam. O senhor Clemente também. Agora vamos comprar os chinelos, tênis e também comida. Acho que vamos ficar mais aqui no mercado. Acho que mais umas 2 horas. O que falta para comprar é pouquíssimo. Ou seja, não vai demandar muito tempo não. E hoje o mercado está muito movimentado. Ou seja, neste mês de junho o mercado está muito movimentado. Porque daqui a 4 dias ou 5 dias será o dia 25 de junho, dia da independência nacional. Moçambique tornou-se independente no dia 25 de junho de 1975. Então quando chega o dia 25 de junho muitos moçambicanos, praticamente todos moçambicanos, ninguém que não comemora, muita gente compra roupa nova, compra comida, para comemorar com seus familiares. É por conta deste movimento aqui no mercado 38. Não só por conta disso, mas porque nesses meses de junho, julho, maio, nesses 3 meses, tem muitas pessoas que vêm do interior, que moram na machamba, como nós falamos aqui, depois que vendem o seu milho, vendem os seus produtos da machamba, elas vêm para cá na cidade para comprar roupas, calçados, comprar aquilo que eles tiverem nessa cidade. Porque é uma época de muita abundância, de muita colheita. Então as pessoas vêm para cá nesses meses fazer compra. Inclusive eu falo isso por experiência própria. Quando eu trabalhava mesmo aqui no mercado 38, o que acontecia? Esse mês aqui era um dos meses que o trabalho andava muito, mas muito bem. Porque tudo que a gente costurava, as roupas que nós costurávamos, porque eram roupas bem simples, e eram bem baratos. Então tudo que nós costurávamos era comprado. Nesta época aqui, assim, então a maioria dos alfaietes, a maioria dos vendedores lá, esses meses aqui estão de boa. Está tendo um bom movimento. Não sei, as coisas estão diferentes atualmente, as coisas estão meio complicadas atualmente. Compramos bastante coisas, nem tudo que compramos eu mostrei. Quando a gente chegar em casa, a gente vai mostrar para vocês. Então aí foram duas sacolas. Esta sacola aqui. Mostra, mostra. Esta sacola aqui e aquela sacola ali. A gente vai pegar este tipo de chinelo. A sola é bem grandona e é mais resistente. Diferente deste tipo aqui. Foi o chinelo que nós compramos quando chegamos para o Sr. Clemente, mas para ele vamos levar dois barcos. Tem tanto este tipo aqui, assim como este que ele está usando, são bem resistentes. Estes aqui nós chamamos de barco. Aqui é Moçambique. Magocharize, né? Magocharize. Isso. Ok, ele vai pegar estes aqui. São bem resistentes. A sola também bem grandona. Já saímos da parte dos chinelos. Já compramos os chinelos. Agora estamos nesta parte dos temperos, dos tomates, dos ingredientes, dos peixes secos. E eu acho melhor a gente fazer todas as nossas compras e depois a gente mostra para vocês quando estivermos em casa, senão o vídeo vai ser muito longo. Então até lá em casa, pessoal. Ok, pessoal. Bem-vindos de volta à nossa vibrante comunidade. Foram cerca de seis horas de compras e estamos aqui na casa da mamãe, aqui onde a gente vai mostrar as coisas para vocês, o que nós compramos. Mas graças a Deus, as nossas compras correram tudo bem, tudo bem mesmo. Depois que nós mostrarmos as coisas para vocês, a família que vai pegar as suas coisas para a sua casa, porque daqui para a casa deles são cerca de 150 metros, 200 metros no máximo. Eu acho que nem 200 metros é. E aí, Elisa, que tal? Gostaram das compras que nós fizemos hoje? Gostei. Gostaram, né? Sim. Gostaste? Sim. Ok. Tudo que a gente comprou hoje, gostaste? Gostei. Ok. E aí, Simi? O Agostaste? Viram já tem gai suço, minha mãe? Não, gostaram. Não é? O Gabriel? Não, gostaram. Ah, a música gosta assim, né? Não é uma moribu que seca. Nada gostaram. Não gostaram, né? Nada gostaram, mesmo. Ok. Nada gostaram. E estão aqui as nossas compras, pessoal. Oi, é com o Agu? Oi, é com o Agu? Então, aqui as nossas compras. Como falei para vocês, que íamos acrescentar um pouco mais do valor para comprar, fazer compras suficientes, não é? Então, aqui foram cerca de... Foram 10.580 mil reais que nós gastamos. Vou deixar aí a conversão para vocês terem a noção do valor que nós gastamos. Essas roupas aqui são do Simi. Essas aqui são da Elisa. Essas aqui são do Sr. Clemente. Enquanto que essas aqui são do Gabriel. E nós compramos aqui também tênis, sapatos. Este par aqui é do Sr. Clemente. Aqui é do Gabriel. Ali é da Elisa. Aquele sapato lá é do Simi. E os chinelos aqui. E esses chinelos, a sola é bem assim... A expressura, né? É a expressura que fala assim. É bem grandona. Então, está aqui. Comprei ali 10 quilogramas de arroz. Não comprei farinha porque eles têm farinha. Eles colheram seu milho há pouco tempo. Então, na sua casa ainda eles têm farinha. Então, está ali 10 quilogramas de arroz. 2 quilos de açúcar. Tem este leite aqui. Leite em pó. Que eles vão adicionar na água quente e tal. Preparar aí o café da manhã deles. 2 quilos de homo. Que é detergente em pó. Sunlight. Tem este negócio aqui. Que a gente chama aqui de Matsamise. Eu não sei se vem quilo. Não sei quantos quilos são. Mas que devem ser uns 4 quilos. Ou 5 quilos por aí. 5 litros de óleo. Muitos amigos quando vêm óleo dizem que... Nossa, 5 litros? Vocês consomem muito óleo. É, pessoal. Está aqui 2 fagos de ovo. Uma caixa de massa espraguete. Feijão. Um galão. Sal. Vários quilos de peixe seco aqui. Diferentes tipos. Um sumo. Uma pomada. Para a pele não estar muito seca. Aqui é manteiga. Estão aqui as nossas escovas. E pasta de dente. Eu não sei onde que estão as pastas de dente. Ah, estão ali assim. As pastas de dente e escova. Então, uma escova é para escovar. Mas dizem no agarilimpo. Não é isso, Sim? Sim. Hã? Deve que escovar. É, tem que escovar. Então, é basicamente isso. São essas nossas compras que nós fizemos. Está ali a mamã assentada. E aí, mamã? Está tudo beleza aí? É, estou muito contente. É, isso aí. Muito contente mesmo. Exato. E aí. 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 Coropas novas estão bem diferentes, está aí o Simi, o Gabriel, o papai, a Elisa, está aí, nós compramos três calças para cada um, três camisetas para cada um e uma blusa de frio, camisola como nós chamamos aqui para cada um, mas é desse jeito que eles ficaram tão bem diferentões. Muito obrigado, gente. Eu tenho um grande grande amor, mas eu não sei se você não me engano. Muito obrigado, Manning. Eu tenho um grande amor. Eu não tenho certeza de que eu não sei se você não tivesse. Obrigado. Ok. Maona, você tem sabau, você tem homem, você tem paz. Sim, Gabriel, Elisa já deve com paza, maçapato, gesso, não é isso? Ah, é isso, é isso, é isso, obrigado, meu irmão. Agora a família está arrumando as coisas, as suas comidas, as suas roupas, para levar para casa, eles estão muito, mas muito felizes, estão sem palavras, é uma grande transformação, não é? Esse que eu falava para eles há pouco tempo, estarem lavando as roupas, não é, para manter aí a higiene, compramos uma caixa de sabão, detergente em pó, e é isso, assim como eles estavam aqui agradecendo, eu também quero agradecer a todos vocês, meus amigos, muito obrigado mesmo pelo carinho e o apoio de vocês, acredito que no próximo vídeo eu vou atualizar vocês sobre a casa deles, já um pequeno, como é que fala, um pequeno spoiler, spoiler, não é? É, é isso que falo, já um pequeno spoiler, a casa já está sendo construída, já derrubamos aquela casa velha, já estamos construindo a casa deles, já está bem avançada, também uma pequena dica aqui, a casa já está bem avançada, temos que demolir aquela casa, acho que vocês devem estar se perguntando agora, e onde é que eles estão morando agora? pessoal, eu tinha que alugar mesmo uma casa para eles, uma casa para eles ficarem, né? É isso pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal, fazendo compras com a família do Sr. Clementes, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, temos um encontro marcado para o próximo vídeo, tchau meus amigos!